E o Zorro do Paraguai ataca novamente. Se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, ativa as notificações e compartilha. Não sei porque eu tô falando assim. Bom, gente, mas hoje o negócio aqui é o seguinte, velho. Cansei de sofrer. Essa que é a verdade. Cansei de sofrer. Nossa senhora, o pessoal aqui tá falando igual louco. O pessoal tá falando... É, eu vou deixar eles ficarem falando ali. Bom, mas é o seguinte, o que acontece, velho? Cansei, cansei. Cansei, foi triste. Mas, mano, eu descobri que tem uma coisa aqui que é essencial você sempre ter, mano. Isso aqui. Não, não é um celular não, tá, mano? Eu vou explicar direito essa história pra vocês. Tô pegando meu celular aqui porque é o seguinte, mano. Vocês vão acompanhar tudo aí, né, mano? Do jeito que tem que ser. Das coisas, porque, cara, a gente sofre. Quando a gente fica mal acostumado, mano, a gente não quer outra coisa. Ah, olha. João Zones acabou de entrar de novo. Olha, que que é isso? Bom, gente, eu entrei na minha conta aqui, ó, no celular. Vocês podem ver. Por que que eu entrei com a minha conta no celular? Porque, mano, não dá, família. Não dá. Eu vou fazer um negócio aqui agora. Vou fazer aqui, vou. Vou, vamos lá, vamos lá. Vou fazer aqui, hein. Ó, primeiramente, a gente vai neste. Pronto. Meu Deus do céu. Acompanhem comigo, acompanhem comigo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá o negócio vindo. Ah, molecote. Olha o negócio. Tome, mano. É isso. É isso, família. Já pronto. Já foi. Já foi feito. E, mano, dobro de maestria e dobro de money. Cara, mano, não dá, velho. Não dá. É... A gente que quer trazer vídeo pra vocês é uma coisa que eu sempre falo, mano. Não dá pra viver sem MPs, cara. Por que, por que, João? Dá sim, mano. Eu jogo e tal. É que, tipo assim, gente. Às vezes, quando tu tá jogando, por exemplo. Pô, se eu jogasse, tipo assim, né. Pudesse jogar o dia inteiro o Blocksuit. Não tô falando que você joga o dia inteiro, tá? É, não me entendi errado. Mas, tipo assim, pô, se eu tivesse mais tempo pra poder, tipo, jogar mais vezes do que eu jogo e tal. Mano, dá hora, tá ligado? Mas, às vezes, a gente não consegue. Tipo assim, além de que tem muita coisa que é conteúdo no Blocksuit pra gente, tipo assim, pra gente trazer o vídeo pra vocês, né. A gente, às vezes, não tem tanto tempo. Tipo assim, pô, imagina. Eu gravo uma grande quantidade de... É... O... 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 O tio Khan falando ali. É... Como eu disse pra vocês. Tipo assim, mano. Nós fazemos algumas coisas e... E isso, tipo, é complicado, velho. Complicado. Por que que é complicado? Por que que eu tô falando isso? Por que que... Gente, tipo assim. A gente, às vezes, cara... Né? É... A gente precisa ser rápido. E, cara... É... Às vezes, pegar, tipo... Fazer um vídeo legal, mostrando a Katana Tripa pra vocês. Tipo assim, pô... Às vezes, a gente fica, tipo assim... É fácil. O pessoal fala, nossa, o João não upa mais, mano. O João... O João, tipo assim... Ah, parou. Mas, cara... Eu tenho hoje... Eu tenho três contas. Essa daqui é a terceira. Imagina. Essa vai ser a terceira conta que eu vou upar pro level máximo. Sendo que eu já upei uma. Tô quase upando o outro. Então, tipo assim... É difícil. Não é... Não é negócio rapidinho. Então... É... Às vezes, o pessoal, tipo assim... Ah, mano... O João parou de upar aqui, não sei o quê. Mas, pô... Às vezes, gente... A gente, tipo assim... Gasta... Três, quatro, cinco horas... Doze horas upano. Tipo assim... Upano mesmo, tá ligado? Deixando o palco cair a forra, tá ligado? Mano... Do jeito que dá. E, cara... Às vezes, não rola. É... É triste. É... Mas fazer o quê, né, velho? Faz parte. Faz parte. Muitas a gente, às vezes, não entende. Mas, acaba que, velho... É... Essas coisas que tem... É pra ajudar, gente. Tem gente que fala... Ai, não. Não sei o quê, não sei o quê. Mas, não tem jeito. Mano... Todas essas quantas de alguma coisa que eu vou fazer... Eu vou colocar dobro de maestria. Porque, velho... A situação é crítica. Toma. Pronto. Nossa, só deu isso? Mas, pelo menos, eu ganhei dois levelzinhos. Não... Dá-lhe. Não... Dá-lhe demais, mano. Ah, agora eu termino de upar a maestria aqui do... Do... Dos outros paraguaixos. Vamos lá. El paraguaixos. Toma. Toma. Não, agora a gente desliga, mano. Mas, o pior que é... Que demora, hein, mano. Nossa senhora. Será que se eu tivesse com o dobro de maestria, eu já teria que... Que demora, mano. Que demora, mano. Ó, aqui eu pei... Ih... Vou upar mais um level, mano. Ah, até que tá rápido. Tipo, não tá a velocidade da luz, né? Tipo, não tá aquele negócio... Papampei. Mas... Tá, tá ligado? Tá... Tá safe. Tá safezinho. Coisa lindria. Ah, sai fora, rapaz. Vamos lá. Chama. Chama. Não vou arregar pra ninguém, não, meu filho. Toma. 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 Cara, eu precisava de uma espada que tem mais habilidade pra poder dar dano. Pior que eu acho que uma espada é tudo assim, né, mano? Só tem duas habilidades, né? Não tem uma que tem mais habilidade. Todas elas só tem duas mesmo. É, mano. Eu não queria falar nada, não. Mas essa espada, ela não tá com nada, hein, família? Ela não tá com nada, hein? Nossa, eu precisava também pegar um dobrozinho de XP. Mas dobrozinho de XP, infelizmente, não é uma Game Pass, mano. As Game Pass com o Penison, porque elas são infinitas, tá? Tipo assim, você pode usar ela pro resto da sua conta. Agora, o dobro de XP, ele é tipo um consumível, sabe? É... Não é pro resto da vida. Então, tipo assim, né? Né? Você tem que ficar comprando toda vez. Isso é ruim. Nossa, eu mandei longe. 45, ué... Tá indo, tá indo melhor, velho. Tá indo bem melhor, na real. Tipo, tá indo mais, mais filé. Só que... Que level que eu saí daqui? Eu não lembro. Será que é 110? Lá no novo lugar, lá a gente... Lá, lá a gente fica no fofo, mano. Lá a gente vai upar bem melhor. Nossa, isso aí eu tenho certeza. Ah, é 120. Então a gente vai ter que esperar. Não tem jeito. Vamos ter que ir devagarinho mesmo. Eu até poderia ir lá pra cima, sei lá, tentar upar lá em cima. Mas, mano, eu vou ficar apanhando aqui. Aqui o negócio tá funcionando, tá lindrio. Se eu tivesse... É... Outra fruta, até... Daria pra estar upando ali em cima, né? Tipo, uma logia. Mas a gente não tem essa sorte, não. Essa sorte nós não temos. Ai, ai. Pelo menos já peguei level 112. Papai, papai tá... Tá, tá indo. Cara, mesmo assim, mano. É difícil, difícil. Eu entendo a rapaziada que não tem topo de maestria. Essas coisas, mano. Sofre. Sofre, com certeza. Isso aí eu nunca neguei, mano. Sofre. Pra upar um... Um... Alguma coisa é sofrido. Que medo, velho. Tome-lhe. Tome-lhe. Ninguém... Ninguém vai aí. Ninguém vai correr de mim. Nunca mexa. Toma. Ah, rapaz. Respeita a minha história. Tá achando que o... 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 O Zorro do Paraguai é o quê, ó? Roda-roda. Girando pro lado, girando pro outro. Pra cá, pra ir pro Pompei. É, outra coisa também que era bom a gente conseguir upar seria o Haki, né, velho? O Haki do armamento, se ele upa. Tem o Haki da observação, que era bom a gente pegar, né? Mas a gente precisa de level. Precisa fazer a missão também. Aí a gente consegue pegar, porque ele ia ficar melhor pra gente poder esquivar, pra gente poder fazer as coisas. Então, tipo assim, né? A gente vai com calma. Tem que ter calma. Não pode... Não pode ficar em desespero. Ó, nossa. Já tô até com 107 mil, mano. Pensando em até girar uma frutinha, hein? Hum... Será que a gente gira? Hum... Não sei. O pior é que, tipo, no próximo lugar que a gente for, a... A Chopper ainda funciona, mano. A maioria do pessoal aqui, tudo... Tudo usa espada. Tipo, nada... Nada, tipo... Ah, é... Sei lá. Um canhão. Não, mano. A maioria é, tipo, tudo espada. Então, é tranquilo. A Chopper funciona bem. E, tipo assim, aqui eu acho que o único lugar que eles usam o Haki do armamento é só lá no vulcão. Então, né? Eu acho que é só lá o único lugar. Mas isso aí tá de buenas. A gente já tá acostumado, calejado. Toma. Ó, 51 de maestria. Cara, o Po bem. O Po, obviamente. Dobro de maestria. Não tem como, mano. Muito bom. É, agora no começo, realmente, também, tudo é muito difícil de upar. Upar. Até porque, tipo, não tem XP, não tem dano, não tem nada. Tipo, né, mano? Os bichos dão pouquíssimo XP. É porque o jogo se adaptou, né? Ao negócio. Mas, cara, ainda bem que a gente comprou. Porque, imagina, ter que coisar todas as espadas. Mano, nossa, isso é um rolê do caramba. Enfim, família, deu tudo certo. É isso que importa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, like pra fortalecer. Se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos.